Livrai-me, Senhor, das minhas aflições. Vê de minha miséria e minha dor. Perdoai todos os meus pecados. Leitura de Ezequiel 18, de 21 a 28. As práticas religiosas são inúteis e não brotam de coração que amam. A leitura nos convida a viver reconciliados e em paz com o próximo, cultivando a justiça que procede de Deus. Ezequiel 18, de 21 a 28. Assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva, mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas que atestavam feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver. Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Mas vós andai dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desviar da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se todos os seus pecados, conceitos e viverá e não morrerá. Palavra do Senhor Salmo responsorial 129, 130 Se levar de encontro nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamar a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar de encontro nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e vos espero. No Senhor ponha a minha esperança. Espere em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele que vem libertar Israel de toda a sua culpa. Evangelho de Mateus 5, de 20 a 26. Salve o Cristo e a imagem do Pai. A plena verdade nos comunicae. Lançai para bem longe de toda a vossa iniquidade. Criar em vós um novo espírito e um novo coração. Naquele tempo diz Jesus ao seu discípulo. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrarei no reino do céu. Vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não matará. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encolherizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patífico será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levando a tua oferta para o altar e ali te lembrar do teu irmão que tem algo ou coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procure reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juízo e te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Mãos ensanguentuadas de Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca as tuas mãos benditas e ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem força para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que força e poder de tuas mãos que suportaram a mais profunda dor ser pregada na cruz. Ergam-me e cure agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente da cura física e espiritual, através do topo consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e definidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Oitavo dia da novena. A mãe, junto à cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe. Quando Jesus viu junto dela, o discípulo que amava, disse a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo levou para casa. Jesus, tua mãe que foi a primeira vez segurar e beijar tuas mãos em Belém, foi também a primeira vez segurar e beijar tuas mãos adoradas, atravessadas e ensanguentadas. Quando te depositaram sem vida em seu colo. Aceitar a Maria, ela chamá-la de minha mãe e desejar que ela esteja comigo, conduzindo-me pela mão. Agora e na hora de minha morte, como sempre esteve comigo, contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica a presença maternal de Maria junto a mim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplica a presença maternal de Maria junto a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.